O militar recebeu a informação de funcionários de um supermercado que o alarme do estabelecimento havia disparado. A polícia foi até o local e viu um homem saindo do estabelecimento. Ainda de acordo com os militares, o homem estava fingindo recolher reciclagem. O homem foi abordado e ao consultar o sistema, notaram que ele já tinha passagens por 15 furtos em Machado. Ainda de acordo com os policiais, ele deixou dois vergalhões próximo de uma das portas que tinha sinais de arrombamento. Voltamos a questionar o indivíduo que nos informou ter tentado arrombar o estabelecimento para furtá-lo, sendo que a sua tentativa não se consumou devido à rápida chegada dos militares. Ao indivíduo fora dada voz de prisão em flagrante, informado dos seus direitos constitucionais e conduzido à presença do delegado de polícia judiciária.